Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física e Matemática. Estamos aí no projeto de destruir o vestibular C10 de 2017, segundo semestre, questão 43, que diz o seguinte. O vértice de uma parábola de equação 2x2 menos 8x menos 9 está no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante. Bem, vamos lá uma lembrada rapidamente como é que é essa história do quadrante. Aqui, acima e à direita é o primeiro, acima e à esquerda é o segundo, abaixo e à esquerda é o terceiro quadrante, e abaixo e à direita é o quarto quadrante. Esse conceito está bem consolidado se, por um acaso, você já estudou trigonometria no círculo trigonométrico, né? Então, isso aí diz exatamente isso aí. E o que acontece? Se eu tenho um ponto aqui no primeiro quadrante, eu posso dizer que meu x é positivo porque está à direita e meu y é positivo porque está acima. Então, no primeiro quadrante, tanto o x quanto o y são positivos. Se eu tenho um ponto aqui no segundo quadrante, o teu x vai estar à esquerda, então ele vai ser um valor negativo. Mas como está acima, o y é positivo. No terceiro quadrante, todo mundo é negativo porque está abaixo e à esquerda. E no quarto quadrante, o teu ponto vai estar à direita do eixo y, então ele vai ser positivo, mas ele vai estar abaixo do eixo x, então ele vai ser negativo. Por outro lado, o vértice, ele vai se encontrar no ponto, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Então, fiz um exemplo aí, uma parábola aí bonitinha, né? Concavidade voltada para cima. Meu a é positivo? Por um acaso, essa aqui realmente tem uma carinha parecida com essa aí. Só não sei se meu vértice vai estar no quarto, no primeiro, no segundo quadrante. Nada impede que a parábola esteja aqui, por exemplo, né? Então, eu tenho que saber se esse valor é positivo ou negativo e o mesmo para esse aqui. A gente pode calcular eles. Bem, no caso, o valor em x, né? Eu vou chamar aqui de x' vai ser igual a menos b sobre 2a. Então, menos, menos 8, dividido por 2, o valor de a também é 2, então fica 8 dividido por 2, 4. Então, o meu x' aqui, né? Vai ser positivo, né? Estou dizendo que aqui é x' e chamar isso aqui de y'. Tranquilasso? Então, ele só pode estar no primeiro ou no quarto quadrante. Seguindo aí, qual vai ser o valor do meu y', né? Que é o valor de y no vértice. Menos delta sobre 4a. Então, vai ser menos, o valor de delta, b2 menos 4ac, dividido por 4a. Então, aqui vai dar 64, mais 8 vezes 9, 72, tudo dividido por 8. Bem, vamos dividir por 8 em cima e embaixo, tá? Ó, só que eu estava dando bobeira aqui que tem um valor negativo aqui antes disso tudo, né? Então, já dá para saber que está no quarto quadrante. Vontade de resolver isso é muito grande, né? 64 por 8 dá 8. 72 por 8 dá 9. Esse valor, por acaso, vai dar menos 17. Bem, pessoal, então, teu vértice vai ter um x positivo e vai ter um y negativo, fazendo com que ele esteja exatamente aí onde eu desenhei no quarto quadrante. Vai lá, marca a letra D de Drosophila Melanogaster e não se fala mais nisso. Bem, pessoal, deixa aquele like aí, compartilha com os amigos se você gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim e para todos, como sempre, aquele abraço. Vamos lá, vamos lá.